Entrevista do dia O ano de 2024 é considerado um ano importante quando o assunto são eleições no globo terrestre como um todo. No último domingo, os venezuelanos foram às urnas para escolher o seu novo presidente. Porém, logo após as eleições que já haviam sendo questionadas nas últimas semanas, o atual presidente, Nicolás Maduro, foi reeleito para um novo mandato. É isso que mostram as informações ditas pelo seu próprio governo. Para que a gente possa entender melhor sobre toda essa situação envolvendo a Venezuela e os respingos de toda essa situação no território brasileiro, a gente vai conversar a partir de agora com o professor especialista em geopolítica e relações internacionais, Bruno Henning, que já conversou conosco sobre uma outra situação envolvendo disputas territoriais, que foi a situação desse equivo. Bruno, seja muito bem-vindo novamente aqui à RBV Rádios, ao RBV Notícias também, para a gente tratar novamente, a gente já conversou há um tempo atrás, sobre a Bolívia e toda aquela questão envolvendo desse equivo. E agora vamos conversar sobre a Venezuela, sobre essas eleições que ocorreram no último fim de semana e que vem chamando a atenção aí de todo o globo terrestre. Perfeito, prazer estar aqui de novo. Fico à disposição aí para a gente tentar discutir essa questão que está, realmente, como você falou, sendo muito comentada e causando muitos efeitos na geopolítica da região. Bruno, para a gente iniciar essa nossa conversa, vamos entender qual é a situação atual aí da Venezuela, esse país é um país importante, de certa forma, na geopolítica da América Latina, da América do Sul. Qual é a situação que desencadeou nessa eleição que aí transcorreu no último domingo? Perfeito. Para falar em termos das eleições, a gente dá um passo atrás para falar sobre o que estava acontecendo imediatamente na Venezuela. O contexto da eleição era que existia, existe, uma figura de oposição chamada Maria Corina Machado, e ela tinha, realmente, intenções de votos elevadas frente à oposição ao presidente Nicolás Maduro, e ela estava conseguindo aliar e alinhar muitas frentes da direita à Venezuela e até algumas de esquerda que são oposição ao governo de Nicolás Maduro, e ela foi impedida por questões burocráticas eleitorais de participar da eleição e deu lugar para outro candidato, que é o Edmundo Gonzalez, e ele que encabeçou a chapa, em função do impedimento dela, e ele que enfrentou o Nicolás Maduro nessas eleições de agora. Ele estava cotado em algumas pesquisas com intenções de voto acima dos 50%, algumas na casa dos 60%, e em outras ele perdia, e isso dependendo da fonte que você olhar as intenções de voto. Umas no Maduro estava na frente, outras estavam o Edmundo Gonzalez, e isso já desencadeou um processo de suspeição acerca das eleições. Então, o resultado que a gente viu acontecer, e que apareceu agora, com a vitória proclamada pelo Nicolás Maduro, com um pouco mais de 50% de votos, e o Edmundo Gonzalez com 44%, está sendo disputado, e muitas reações estão sendo vistas pela comunidade, tanto do Mercosul, da América Latina, América do Sul, quanto por outros países no cenário internacional. Para quem está nos acompanhando, é importante a gente lembrar que a gente está gravando essa nossa conversa aí, no fim da tarde desta quinta-feira, início da noite, desse dia 1º de agosto, e muitas coisas vêm mudando, não é mesmo, Bruno? Muitas coisas vêm aí, desde a eleição, vêm acontecendo, e vêm construindo esse cenário na Venezuela, muito complexo aqui para a nossa, para a geopolítica aí, pegando toda a região da América Latina. Como é que você vê essa situação aí, pós-eleição, toda essa situação que, esses desdobramentos que vêm ocorrendo aí, pós esse domingo, Bruno? Não, perfeito. Eu vou dar um passinho atrás antes, para falar sobre esses desdobramentos, porque é um nexo causal, digamos assim, ou seja, é causa e consequência. A Venezuela é um país extremamente importante quando a gente vai olhar para a geopolítica do petróleo mundial. Então, na Venezuela, há reservas gigantescas de petróleo e gás, e mais ou menos ali está na terceira, quarta posição, dependendo de como você olha nessas reservas. Então, é um país que faz parte da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, e ela tem, a Venezuela, um papel, então, importantíssimo, já que a gente está falando do petróleo, que todos os países usam, que é uma fonte de energia para veículos, para máquinas, para produção de energia elétrica, e isso coloca a Venezuela em uma situação, assim, sempre muito complicada. Isso em termos da estrutura econômica do país e da inserção internacional dele. O que aconteceu nos últimos anos? Só para a gente chegar aí na tua pergunta. De 2016 até mais ou menos 2022, a Venezuela sofreu sanções econômicas importantes, muito em função das decisões de política interna do governo Hugo Chávez e do governo de Nicolás Maduro, que o sucedeu, e também em função do interesse internacional do petróleo e da Venezuela. Claro, a gente não pode tapar os olhos para esse fato. Gera cobiça e tem um papel importante no sentido de fazer uma mediação dos preços internacionais. O que eu quero dizer com isso? Aumentar ou diminuir a produção de petróleo na Venezuela também impacta nos preços internacionais do petróleo. Então, é de interesse de diversos países, inclusive os Estados Unidos, que haja um certo alinhamento da Venezuela com os interesses dos Estados Unidos. Então, isso é uma verdade e que não apaga em nada o fato do que Nicolás Maduro tem feito dentro da política interna e que é de uma vertente não democrática, ou seja, não é alinhado com valores democráticos, não é alinhado com uma política que valoriza a liberdade, liberdade de imprensa, de expressão, em vários sentidos. Então, tem essas duas coisas, tem o interesse externo e tem as políticas do Nicolás Maduro que causam essa rejeição internacional. E aí a gente chega à eleição de agora, que foi, como eu já fiz na introdução da minha fala, rodeada de uma série de incertezas, rodeada de uma série de críticas, justamente pelo fato de que tem o histórico do presidente da Venezuela de fazer uma série de posicionamentos ou de falas que não são linhadas com as práticas democráticas, com as democracias, como é a democracia, no caso, brasileira. E o resultado da eleição causou essa consternação toda, porque o que a gente tem agora lá na Venezuela? A gente teve o anúncio da vitória do Maduro e ele foi à televisão falar, foi ao palanque falar que venceu, só que nós não temos ainda a totalidade das urnas apuradas, ou seja, há agora, até esse momento aqui, mais ou menos 80% das urnas apuradas e justifica-se a ausência do restante das urnas apuradas por problemas técnicos. E isso a ver, porque não foi confirmado de maneira final que há esse problema técnico. E também é uma questão relacionada às atas, às atas, ou seja, o relatório de cada local de votação e os votos que foram proferidos, que foram dados ali pelos eleitores nesses locais. E não tendo essas atas, não há, paira uma nuvem de suspensão sobre o processo como um todo. E quanto mais elas demoram para sair, mais suspensão vai se levantando. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, nas nossas cercanias, nas nossas vizinhanças, o Chile, por exemplo, que declarou que não reconhece os resultados da eleição, tal qual o Maduro colocou. E a Argentina da mesma forma. Então, são os países super importantes que não reconhecem, sem falar Estados Unidos e outros países que vão, consequentemente, se alinhar aos Estados Unidos, países europeus que vão também não reconhecer esse resultado das eleições. E o Brasil está, a gente vai falar provavelmente mais um pouco sobre o Brasil, vai também proferir o seu posicionamento, mas acho que a gente pode entender que o Brasil tem adotado uma visão mais alinhada aos ideais democráticos, haja vista o que ele fez com a Argentina, que disse que não reconheceria. E Maduro expulsou o embaixador e quis romper relações com a Argentina. Você tocou num assunto bem importante, né, Bruno, que é essa questão. A gente tem aí países que reconheceram a eleição na Venezuela, países alinhados ao poder venezuelano atual, liderado por Nicolás Maduro, mas a gente tem países importantes que não reconheceram. Você citou aí Estados Unidos, Chile, Argentina, e a Argentina já sofrendo essa retaliação por parte do governo venezuelano, aí de ter a sua embaixada expulsa, né, a sua representação expulsa aí do país. Isso são todos desdobramentos, como você bem mesmo frisou, né, Bruno, que vem acontecendo desde o último domingo, a gente já está encerrando essa semana após aí pleito eleitoral, com o resultado oficial de 100% ainda não divulgado pelos órgãos competentes. As atas estão cobradas pelas instituições, pelas associações, pelos órgãos de fiscalização também não divulgadas oficialmente. Tudo isso acaba, de certa forma, tornando a Venezuela quase que um barril de pólvora aí na geopolítica da América Latina, mas com respingos na geopolítica mundial também, né? Não, perfeito. Bom, como eu comentei, né, a gente está falando de um país com enormes reservas de petróleo. Então, a gente tem a Rússia, que também é um país que produz muito gás natural, um derivado de combustível fóssil, né, que se posicionou a favor e referendando as eleições. E, como a gente já comentou, os Estados Unidos dizendo que não reconhecem. Então, geopoliticamente é importante e é importante na medida em que a gente pensa na estabilidade interna de um país que tem esse peso para uma variável que é o petróleo tão importante para todos nós. Então, se houver uma escalada de violência dentro do país, isso é muito ruim. É muito ruim para o mundo como um todo, né, para os preços internacionais e é ruim também para, claro, para o povo venezuelano, mas para o Brasil. O Brasil, ele se coloca, né, e ele está, nesse momento, tentando ser uma liderança regional, porque ainda não proferiu o seu posicionamento final. O Celso Amorim, que foi lá como o representante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que ele é um assessor para assuntos internacionais, né, ele foi lá acompanhar e ele não falou ainda se reconhece ou não. Diz que vai esperar o resultado das atas e, caso as atas não sejam liberadas, não vai reconhecer. Diz que não vai reconhecer. Mas também diz que não vai cair num discurso de fraude, que seria um discurso fácil, né. Então, o Brasil, ele está caminhando em cima do fio da navalha, né, porque a gente vê o que está acontecendo lá e as práticas que não são democráticas do governo Maduro nesse momento, né, e isso já há muitos anos, nesse momento, mas há muitos anos acontece isso. Só que agora, né, na iminência de perder efetivamente uma eleição, né, porque a gente não sabe o resultado, então a gente pode falar que ele pode estar na iminência de perder, já que está demorando para sair os resultados, né, ele gera uma situação de possível acirramento, né, da violência e falando que vai fazer isso para conter ameaça externa, né, então, nesse agar, nesse discurso de que há uma potencial ameaça externa para dilapidar os ganhos da Revolução Bolivariana, que vem lá do presidente Hugo Chávez, né, e depois passa para ele, e só que isso, na verdade, concretamente, quer dizer, é uma escalada de uma posição autoritária, que vai levar ele ao status de, digamos assim, tecnicamente ele seria um autocrata, né, que seria alguém que pratica ações que minam a liberdade e a democracia, para ser o ditador, que seria uma figura realmente de poder pleno e que não liga para nenhuma outra instituição, que vai lá e rouba e captura todas elas, né, então, não sei se vai chegar nisso, mas pode caminhar para esse nível de tensão, e claro que as ruas vão fazer um posicionamento contrário, né, então, o que pode acontecer é realmente o acirramento, né, dessas condições aí de violência e isso é muito ruim para a região, porque, primeira coisa, como eu já comentei, vai trazer uma incerteza internacional, né, colocar players como Rússia e China que têm comprado produtos venezuelanos, principalmente óleo e gás, em grande medida, e Estados Unidos, né, então é uma disputa regional, né, que vai ter um extravasamento internacional e dilapida, de certa forma, a posição do Brasil, que, como eu falei, quer ser uma liderança regional, mas que, no momento, ele está ali, né, de novo repetindo a expressão, dançando no fio da navalha, o que é muito ruim, né, caso o Brasil não consiga dar um desfecho que seja confortável para essa situação, isso tira uma legitimidade que a gente teria na região para pleitear a liderança regional, então isso é muito ruim. Bruno, agora para a gente amarrar toda essa nossa conversa e vamos puxar aqui para o Brasil e como você disse, né, o Brasil vem caminhando de certa forma em cima desse fio da navalha entre o reconhecimento e o não reconhecimento entre a presença e a não presença do Brasil na Venezuela, a gente precisa lembrar que o governo brasileiro aí nas eras de Lula e Dilma e agora novamente na era Lula teve sempre uma, de certa forma, uma boa relação com a Venezuela como um todo. No atual situação, a gente viu ainda agora nessa, nas últimas horas, o Brasil assumindo, né, a embaixada da Argentina que teve os seus funcionários expulsos de lá pelo não reconhecimento por parte do governo Javier Milley aí, né, da eleição de Nicolás Maduro. Tudo isso, observando a atual situação do Brasil que tão bem você frisou, Bruno, na questão de ele estar ali nesse, não diria em cima do muro, mas em cima desse fio da navalha tentando se colocar como uma representatividade importante aqui da América Latina. Como que, nisso tudo, qual que é a situação e como que você vê essa situação do Brasil e de todos esses, essas peças desse quebra-cabeça que o Brasil tá tentando aí se, tentando montar aí atualmente? Olha, né, acho que eu insisti nessa, nessa questão da posição do Brasil porque é uma posição que beira quase o impossível, né, é difícil de lidar com as duas coisas, de, por um lado, defender o discurso da democracia aqui e para o mundo e endossar de maneira cega, né, o regime que tá colocado lá, a presidência do Nicolás Maduro em face de uma eleição que é tão contestada e que tem tanta, tanta incerteza e tantos elementos para a gente apontar que pode não ter sido um processo com a lisura que deveria ter sido, né, então é uma posição muito difícil. As informações que o governo da Venezuela precisa dar são para ontem, né, caso ele queira realmente tirar essa dúvida, né, e mostrar que venceu a eleição. Caso não, realmente acho que a posição do Brasil deveria ser no sentido de não endossar essa fala do presidente Maduro que se, que disse, né, que venceu as eleições e do tribunal eleitoral da Venezuela também que falou que o resultado da eleição tinha sido a vitória do Nicolás Maduro. Agora, a relação do Brasil com a Venezuela, se a gente pensar em termos econômicos, né, são trocas que vão se dar num nível de venda de grãos para a Venezuela do Brasil e compra de derivados de petróleo da Venezuela. Então, é um comércio mais primário. Só que é uma, como eu já enfatizei que é um país importante para a região, é um país importante para a geopolítica do petróleo e agora é um teste de estresse para o Brasil. E o fato, né, eu acho que isso pode ser bem colocado, é o fato do Brasil ter se posicionado a favor da Argentina é um ponto positivo para nós, né, em termos de liderança regional, né, apesar do desfecho a gente não saber qual vai ser, mas é positivo. Tanto que provocou uma reação do presidente da Argentina, o Javier Milley, de agradecer a diplomacia brasileira por ter tomado partido da embaixada da Argentina, né, e a gente viu a imagem na internet hasteada a bandeira do Brasil lá para dizer que aqui também é um território diplomático do Brasil, né, isso foi muito importante. Agora, seria ideal, né, que as coisas não escalassem para algo pior na Venezuela. E pensando aqui em termos de Santa Catarina, o Estado, né, a gente tem um Estado que exporta bens manufaturados, né, para lá. A gente exporta máquinas agrícolas, a gente exporta produtos e madeira de MDF, bombas, né, bombas para bombeamento de líquidos, né, então, para Santa Catarina é algo positivo, né, digamos assim, ter boas relações e a Venezuela estar bem estabilizada. Isso eu não estou falando nem do óbvio que seria realmente qualquer escalada lá representa o sofrimento do povo venezuelano, né. E isso, né, a gente precisa, claro, esperar o que vai acontecer, mas muito do que vai acontecer também vai refletir os efeitos das políticas que o Maduro vem fazendo nos últimos tempos, né. Se a gente lembrar, nesse período que eu falei que foram das escaladas das sanções, de 2016 a 2022, houve ciclos de imigração da Venezuela para o Brasil em face à alta inflação, né, inflação, assim, cavalares, né, que a gente vai olhar os dados, são enormes mesmo, um empobrecimento gigantesco da população em vários aspectos, em vários aspectos, e uma enorme concentração de renda. Então, as elites, né, que têm mais dinheiro na Venezuela ganharam muito dinheiro e a população, classe média e a população mais pobre empobreceu de maneira muito severa. E a gente pode esperar que agora, né, com a transcorrer dos fatos, com essa rejeição de grande parte dos países, que isso tenda a piorar, caso o Maduro continue no poder de maneira que seja não comprovada, ou seja, que ele não consiga mostrar que venceu as eleições. Isso só tende a piorar a situação do povo venezuelano. Bruno, olhando tudo isso, a gente pode perceber que é tudo um quebra-cabeça da geopolítica internacional, da geopolítica aqui da América Latina, da América do Sul, colocando, de certa forma, Lula e Javier Milley no mesmo barco em um momento, Javier Milley dependendo, de certa forma, do Brasil para preservação da estrutura da Argentina em território venezuelano. tudo isso é uma situação e que a gente observa que vai ter que ser observada e questionada e cobrada ainda nos próximos dias para que, quem sabe, a gente possa ter aí uma resolução dentro do campo democrático já aí, quem sabe, na próxima semana aí que vem se avizinhando. Tudo isso, novamente é uma questão que mexe com toda a geopolítica aqui da região onde o Brasil está localizado. Perfeito. Vamos aguardar para ver quais vão ser os próximos acontecimentos. Vale lembrar também que a estrutura de poder na Venezuela é bastante militarizada, então isso é um outro ponto de atenção e preocupação e esperamos que o Brasil consiga exercer de fato um papel de liderança para mitigar, ou seja, para diminuir potenciais eventos conflitivos dentro da Venezuela e para levar essa situação a uma resolução. Isso precisa estar bem claro. A questão não é o que o Maduro representa ou representou, mas o que pode ter de efeito danoso para a população local e para o Brasil também, as boas relações que o Brasil tem com todos os países da região. Será muito ruim ter um país, por exemplo, não estou dizendo que isso vai acontecer de maneira concreta, mas uma guerra civil ou conflitos que gerem violência e resposta dos militares contra a população. Isso seria o pior dos mundos. Então, vamos ver o que vai acontecer, se vai haver a liberação das atas, se vai ter uma transparência para analisar essas eleições e o resultado que tiver sido que seja respeitado, que seja da maneira mais lisa, transparente e democrática possível. Bruno, eu gostaria novamente de te agradecer a presença aqui na RBV Rádios, no RBV Notícias, no portal RBV, no nosso jornalismo, para conversar sobre um assunto importante. Com a maior das certezas, a gente vai voltar ainda a conversar nos próximos tempos sobre a geopolítica aqui da América Latina, da América do Sul e aguardamos aí, então, a resolução nos próximos dias, como diriam, as cenas dos próximos capítulos nessa situação envolvendo as eleições aí da Venezuela que ocorreram no último fim de semana. Meu muito obrigado novamente pela sua presença. Eu que agradeço, fico à disposição e um abraço.